Onde está o Padre Carlos? Senhores? Frade de Tagilde. Ele vai até a Pontes da Aliviada combater o demónio das trevas. Ui, lutar contra o quê agora? A ponta é minha. Aposto que consigo fazer uma melhor. Apostou? Com o diabo! Alguém aqui sabe como construir uma ponte? A culpa disto é sua! Nós não vamos fugir! A culpa disto é sua!